A gente continua falando sobre esse assunto aí do jacaré que repercutiu bastante ao longo do dia de ontem. Eita situação, gente, é que nesse período chuvoso, durante o período chuvoso, é sempre assim. É comum encontrar esses animais no perímetro urbano e é necessário muito cuidado. O certo é acionar o resgate. Sobre esse assunto eu recebo aqui em nosso estúdio o Major Fredson, comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, ao nosso programa, ao Balanço Geral Manhã, para prestar esse serviço aqui à nossa população, que é informar, não é isso? Período chuvoso também combina com esse deslocamento desses animais, seja por abrigo, por alimentação. Então é comum, principalmente, quem está em áreas aí ribeirinhas, ver esses tipos de animais. E é um susto danado. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, sou o Major Fredson, comando o Batalhão Ambiental, né? Os ouvintes da TV Antena 10, de prática, esse período chuvoso, é aumentar o número de ocorrências de resgate de animais em perigo ou provocando perigo. Nesses dois meses, já de janeiro e fevereiro, tem quase três ocorrências de resgate de animais silvestres, entre os quais 160, mais de 40% são de serpentes, coisas com serpentes. Então, é comum essa incidência devido às fortes chuvas que ocorrem na capital, e essas chuvas, elas causam uma diminuição da temperatura, do seu habitat, dos animais, e eles procuram a zona urbana, o ambiente doméstico, em residências. E aí, esse aumento considerável das ocorrências. Também a questão do desmatamento, outro fator também que corrobora para a questão desse aumento de incidências, de ocorrências. A questão também do lixo nas residências, porque o lixo traz roedores, e aí, os roedores são presos desses animais, de repente, as serpentes, né? A gente tem visto bastante imagens de serpentes, a população flagrando dentro de casa. Tá aí, ó, na tela do Balanço Geral, amanhã, um desses atendimentos. Ao se deparar com uma serpente dessa, tem que chamar o resgate. Tem gente que se aventura ali na tentativa de capturar, né? Isso é um risco muito grande. Muito grande. O que a gente orienta, né, daqui a algumas dicas, é que você mantenha a calma, né? Afasta do local crianças, né, animais domésticos, porque pode afogentar e estressar o animal, né? E aí, procurar visualizar o animal, né, ali, ligar para o 190 ou para o telefone 9885-2325, que é o do comando, né, para que a guarnição, né, vá ao local, né, com os equipamentos, né, a técnica que tem que se ter para fazer a contenção, resgate e o transporte desse demais para um local seguro, para habitar dele natural, né? Tem algum número em específico que a pessoa pode entrar em contato, ligar? É, a gente tem o 190, né, que é a utilidade pública e tem esse do comando, que é o 9885-2325, né? E alertamos que não procure pegar, né, no animal, né, alimentar, né, esse animal, né, mutilar, porque pode causar um acidente, né, e aí também correr no crime ambiental. Nós temos a Lei 9605-98, que é a LCA, que trata dos crimes ambientais, né, Lá está atificado no artigo 29, o artigo 32, né, que você fez sanções, tanto administrativas como penais, né? É interessante o senhor citar isso, os maus-tratos, eles têm crescido, né? Recentemente já teve uma ocorrência que o senhor encaminhou aqui para a gente. É, as ocorrências de maus-tratos animais domésticos, né, no caso cães e gatos, têm aumentado consideravelmente, né, e o batalhão tem atendido essas ocorrências, né, Mas muitas delas são a questão de negligência, né, do tutor, né, questão de um ambiente salubre, né, um bem-estar do animal, né, o animal preso com uma corrente curta, né, o asseio do animal, né, a limpeza, né, mas as ocorrências de fragrante, né, que exigem mais a questão, são poucas, né, o de polícia, que lá está o agressor agredido, mutilando, ferido, maltratado de maus, onde a gente tem atendido essas ocorrências, né, e conduzindo, né, as partes para a central de fragrante, né, para que o autor, né, possa responder, porque houve agora uma majoração, né, a lei, a lei, é, crime contra, a majorou a pena, os crimes de maus-tratos contra cães e gatos, né, você não é, você é pela de dois a cinco anos de reclusão, né, e as multas, né, e a pena da guarda do animal, né. Então, então, está aí esse recado, é, tanto para o seu animalzinho que você tem em casa, tem que ter o cuidado certinho, como também esses animais silvestres que aparecem, o certo é acionar aí quem realmente está preparado para fazer esse resgate. A gente agradece demais a sua presença aqui no nosso estúdio do Balanço Geral Manhã, comunicando ao nosso povo piauiense, que está ligadinho aqui no BG, e que, com certeza, aí ficou informado e sabe o que fazer diante desse susto donado, né, encontrar um jacaré, uma cobra dentro de casa, não é nada bom. E a gente alerta que não procure atirar objetos do animal, mutilar, né, ou tentar querer fazer a captura, né, sem ter nenhum conhecimento técnico, desde que a Polícia Militar Ambiental, né, ela tem policiais preparados, né, tem uns equipamentos, né, e dizer que esses animais, eles têm um papel, né, um papel... Têm no ecossistema, né. No ecossistema, né, e aí de até mesmo esses animais como os réps, né, inclusive a serpente já tem o trabalho de fazer a manutenção, o controle de algumas animais nocivos, né, como insetos, né, escorpiões, né, que ela faz esse controle, né, tem esse papel aí ecológico, né, de cadeia alimentar desses roedores, né. Maravilha, a gente agradece demais, o senhor é sempre bem-vindo a voltar aqui ao nosso estúdio. Um excelente dia e um bom trabalho. Tá aí, gente, essa entrevista também vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?